Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, ó, já tá bom ó, ó lá o bicho mexendo, tá vendo, tá saindo tudinho ó, ó, tá caindo os bichos tudinho ó, mas que merda de bicho hein, tá caindo tudinho, então, então é o seguinte, aí por que que acontece? Rapaz, pra curar bicheira de cachorro, não tem nada melhor que criolina, é, gasolina, rapaz, eu coloquei gasolina agora mesmo aqui nele, aqui rapaz, o que ele correu aqui ó, ele correu aqui ó, quando chegou naquele morro ali, ele trancou, trancou, deu uma parada, acabou o efeito de gasolina, não rapaz, porque a gasolina parou, acabou, então, então por isso que 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 a gente fala que que acabou a gasolina, O carro da gasolina, ah, o carro passou, acabou a gasolina, olha a coitadinha, olha lá, de peru pra cima, tem que cuidar do cachorrinho, cara, entendeu, então por isso que 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 ele que ele, que ele, que abogu a gasolina e parou, caralho, parou doê, aí ele tem mais do que isso aí, então, tá.